Gente, tudo bem? Meu nome é Valcia e Alimentos aqui do canal da Valcia e Alimentos, mas pode me chamar de volta porque afinal de contas, né, cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade. Hoje é 31 de agosto, vou passar esse vídeo, se Deus quiser, 31 de agosto também. Tô muito feliz que amanhã é o dia do meu casamento. Tô aqui, tranquila, aguardando pra ir pro hotel com uma amiga querida, Thalita. E pra gente passar minha última noite de solteira lá, pra gente poder bater papo, conversar, pra eu não ficar sozinha. E no hotel mesmo eu vou me arrumar, mas enfim, esse vídeo não é pra isso, esse vídeo é só pra eu aparecer aqui, né, porque foi correria, eu tô vlogando tudo no dia 2, se eu não me engano, já vai sair um vídeo mostrando como que foi já a primeira semana de agosto pra vocês. E eu quero agradecer a Thailane, Thailane Amaral, ai, eu acho que é esse mesmo, a Thailane, né, não vou falar o sobrenome que vai que eu erro. Ela me perguntou como é que eu tô, a Deusa, a Fê Fernanda, lá de Minas, que a gente conversa pelo WhatsApp, que vai casar no dia 8. Também tô desejando muita energia positiva pra você. Quero mandar um beijo pra quem comentou meus últimos vídeos, o Luiz Henrique Torquatro, a Emily Nunes, a Thalia Rodrigues, a Luciana Nunes, o Oxê Rafael, Oxê Rafael, Oxê Rafael, não sei, a Drica Rodrigues, a Adriana, um beijo, a Laís Pereira, a Giovana Ferreira, um beijo, a Caroline Alves Alves, o canal Gi Pereira, a Joyce Andrade Ribeiro, a Leixo, amiga, um beijo, e a Larissa Souza, que comentaram os meus últimos vídeos, peraí que a câmera tá caindo. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Eu sei que agora vai vir, passou casamento, mas depois que tudo acontecer, eu vou trazer as minhas experiências pro canal, né, porque eu sei que tem muita gente na mesma condição que eu, querendo casar, e eu vou trazer minhas experiências, as coisas que deram certo, eu espero que sejam mais coisas que tenham dado certo do que ruins, né, como eu falei, amanhã, eu ainda não sei, e as coisas, assim, que talvez que não tenham saído perfeitas, mas eu queria que tudo saísse perfeito, mas eu sei que não sai perfeito. Eu quero falar também sobre presença, confirmação de presença, que, meu Deus do céu, eu não confirmo, gente, eu estou indo por honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, porque o povo não confirma, e é isso. Ah, e eu quero pedir um favor pra vocês, pra gente fazer um barulhinho lá no Instagram do Buffet, que é o Ricardo, o grupo Ricardo Buffet, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, vai lá e coloca a hashtag, vamos ser Amazonas, casamento da Val Cielo Mendes, tem que ser lindo, coloca alguma coisa desse tipo, hashtag, vamos ser Amazonas, casamento da Val Cielo, que seja lindo, que seja bonito, façam direitinho, coloca alguma coisa, assim, lá no Instagram do Ricardo, não custa nada, gente, é de graça, faz isso, por exemplo, é mesmo, é só ir lá no Instagram do Buffet, e dá uma moralzinha aí, fala, faz o casamento da Val Cielo Mendes bonito, é, gente, pelo amor de Deus, não custa nada, não, dedo não cai. E é isso, então, eu vim dar essa satisfação pra vocês, bem natural, porque eu quero preservar minha pele pra amanhã, que amanhã, meu amor, a Karis será com um reboco maravilhoso feito pelo Dave, e é isso, me acompanhe nas redes sociais, eu acho que eu vou conseguir amanhã no meu Face fazer uma live na hora do casamento, e é isso, me desejem coisas boas, energias positivas, tudo, tudo que é de melhor no coração de vocês, que eu retribuo pra vocês também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!